Olá, meus amores! Nós vamos falar um pouquinho, nesta aula de história, sobre a República Nova, que compreende os anos de 1930 até os anos de 1985 na história do nosso país. Lembra que eu deixei para vocês, para que vocês fizessem a leitura das páginas de número 96, página 97, página 98, 99, 100 e 101 do livro didático de vocês. Então, nós vamos abordar um pouquinho sobre esses assuntos. O que acontece? Quando a gente está trabalhando história, a gente está trabalhando um período da história. Esse período da história, ele compreende o quê? Às vezes é uma quantidade grande de anos, como aqui, vai de 1930 até 1935, a trajetória no total de quê? De 55 anos. Então, a gente fala de forma abreviada, de forma resumida, os principais acontecimentos históricos neste período, que compreende a República Nova. Tem algumas informações que poderiam ser acrescentadas? Sim. Então, a gente vai falar alguns pontos principais que marcam essa fase na história do nosso país. Na República Nova, nós vamos ver que ela é a fase que vem logo depois da República Velha. Nós vimos que na República Velha, foram os primeiros anos do Brasil-República, da transição de monarquia para o regime republicano no nosso país. Nessa República Velha, tinha uma grande insatisfação popular devido ao poder estar centralizado somente no quê? Entre partidos políticos que representavam a aliança política entre mineiros e paulistas. Ou seja, a política café com leite, onde o poder estava detido somente na mão de um determinado grupo, que eram os coronéis, onde tinham o quê? As oligarquias. A população mais pobre não tinha nenhuma participação no poder. O poder estava mais delimitado entre paulistas e mineiros. Por isso, a política café com leite. Porque os mineiros eram os produtores, na época, um dos produtores de leite, um dos produtos que eram produzidos por esse estado, era o leite. Já os paulistas eram conhecidos por serem grandes produtores do café, nesse período da história. Esse período foi um dos períodos mais importantes do Brasil, que é uma fase onde o Brasil passou por uma fase econômica baseada principalmente no café. Então, como o café era o produto que teve destaque, a gente viu que o café também teve destaque no segundo reinado. Nessa fase também, ainda o café tem destaque e, por causa disso, fez com que o Brasil tivesse um crescimento industrial muito grande. A nação brasileira passou a ser uma produtora industrial que gerava vários produtos obtidos a partir do café. Nesse período também, nós tivemos duas fases contra a democracia, contra a participação popular no governo. Nós tivemos o que? O golpe de estado, nessa fase aqui da República Nova. E nós tivemos também outro golpe que foi a ditadura. Então, saímos da República Velha, onde a população não tem muita participação, somente mineiros e paulistas. Aí começa a República Nova, que é uma fase importante, onde nós temos uma fase que marca a primeira ditadura na história do nosso país. E nós temos o que? O Estado Novo. Então, nós vamos falar o que? Primeiramente, no início da República Nova, nós vamos falar sobre a Era Vargas. A Era Vargas, ela compreende do ano de 1930 até o ano de 1945. Nós vimos que a Era Vargas, a gente vai compreender que a Era Vargas, ela teve uma duração de 15 anos, como a gente viu pelas datas. Que foi a data em que Getúlio Vargas, que foi um dos presidentes do nosso país, governou. Getúlio Vargas, ele foi um dos grandes responsáveis, um dos presidentes grandes responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil. Nós temos fatores positivos e fatores negativos no seu governo. O país que, até então, ele se destacava em ser somente um país agrário, ele passou a transição para ser um país industrial. Passou do café para a produção industrial. Vargas, quando ele assumiu o governo provisório, com o apoio das Forças Armadas, Vargas, logo depois, nós tivemos, no final da República Velha, o que nós trabalhamos, que foi a, como é o nome que a gente viu? A Revolução de 1930, que é o fato que marca a transição da República Velha para a República Nova. Vargas, ele assume o governo com apoio do Exército, das Forças Armadas, e também do Povo. Ele passou, ele passou a governar o nosso país através de um decreto. Um decreto, ele assume a presidência do nosso país, e esse decreto foi, ele assumiu o que? O poder executivo e o poder legislativo. Ele enviou alguns interventores, algumas pessoas para os estados, para ocupar os cargos dos governadores desses estados. Então, ele mandou interventores que iriam assumir os cargos dos governadores dos estados brasileiros. Neste ano, logo após, há um período, quatro anos, nesse período de governo de Vargas, foi elaborada uma Constituição, que foi a Constituição de 1934. Nessa Constituição, teve algumas mudanças nas leis brasileiras. A gente pode citar, entre essas mudanças, que teve o que? O voto secreto, que exigia o que? Era uma das formas de exigência para diminuir as fraudes eleitorais, que havia durante a República Velha. Nessa Constituição também, o que? Passou as mulheres, passou a ter direito a voto, que não tinha antes, né? O direito dos trabalhadores, a jornada de oito horas de trabalho, os trabalhadores adquiriram o direito de férias, os trabalhadores também, em casa das mulheres, passaram a ter direito à licença maternidade, né? E multa por causa de demissão sem justa causa. Então, os trabalhadores que fossem demitidos sem ter uma justificativa, eles tinham o direito a receber uma espécie de rescisão, né? Uma multa, né? E proibição do trabalho para pessoas, no caso de... Pessoas menores de 14 anos de idade, né? E a criação da previdência social, né? Então, esse foi algum dos fatos, né? Alguns dos pontos importantes que foram estipulados na Constituição de 1934. Nós vamos ver que a primeira Constituição, e o que nós falamos que durante a primeira Constituição estabelecida no nosso país foi a Constituição feita durante o Brasil Império, né? Onde o Brasil ainda era uma monarquia, o governo de Dom Pedro I, né? Essa Constituição foi uma Constituição monárquica. Nós, depois, tivemos uma nova elaboração de uma nova Constituição na República Velha, né? No governo militar, nós tivemos uma outra Constituição elaborada. E, na sequência, nós tivemos uma nova Constituição, que já foi a Constituição do ano de 1934, tá? Na história do nosso país, nós não tivemos apenas uma Constituição. A Constituição que nós temos em vigor é a Constituição de 1988, né? Que é a Constituição que foi elaborada em uma nova etapa da história do Brasil, que nós falamos que é a Nova República, tá? Em cada uma dessas Constituições, tem mudanças das leis que regem o nosso país. A gente vai perceber que, inicialmente, mulheres não podiam votar, né? Conforme vai tendo uma mudança, vai se colocando o quê? Passam mulheres a ter direito a voto. Nós vamos ver futuramente que, na Constituição de 1988, os analfabetos vão poder ter direito a voto. Vai se estipular qual o tipo de eleições que vai ser, que vai reger o nosso país. Coloca-se também o quê? Leis a favor da não discriminação, da igualdade para todas as pessoas. Então, cada Constituição, ela tem o quê? Uma mudança das leis, tá? Então, nessa Constituição de 1934, já se tem mudanças. Principalmente, mudanças relacionadas ao quê? Aos trabalhadores brasileiros, né? Continuando, ainda, sobre o governo Vargas, né? Porque essa Constituição foi elaborada durante o seu governo. A gente vai ver que o governo Vargas, ele teve apoio tanto dos empresários, como o apoio dos trabalhadores. Por isso, ele foi chamado de mãe dos ricos e pai dos pobres, tá? Gedulio Vargas, ele foi um presidente, né? Que fez parte do grupo dos presidentes populistas, tá? O que que são presidentes populistas? São presidentes que, durante as suas campanhas, né? Eles faziam, tinham campanhas que, tipo, chamavam a atenção da população, né? Tentavam chamar a população de forma positiva, né? Fazendo o quê? Trazendo uma imagem deles de forma agradável, né? Pra que o povo os apoiasse e, assim, dessa forma eles fossem eleitos, né? Apesar das várias mudanças que nós tivemos durante o governo de Getúlio Vargas, né? As mudanças que passaram a vigorar pela Constituição de 1934, né? A população, durante esse período, passava por uma grande crise. Vários problemas, como o desemprego, os baixos salários, né? Crise econômica, né? Já no... aí o que que acontece? No decorrer desse governo, no ano de 1937, ainda querendo permanecer no governo, Getúlio Vargas, ele acabou fazendo o quê? Ele anunciou o que a gente chama de Estado Novo, tá? O que foi o Estado Novo? Com a desculpa de existência de um plano comunista pra tomada do poder, ele acabou o quê? Ele substituiu a Constituição de 1934, né? Por uma nova Constituição que foi ortogada por ele, ou seja, que foi decretada por ele, foi feita, determinada por ele. Ele acabou o quê? Durante o Estado Novo, ele... O país não tinha mais poder e Getúlio Vargas, ele não deixou o governo, ele permaneceu no governo brasileiro, né? Não tinha mais liberdade no Brasil, os meios de comunicação não podiam mais divulgar aquilo que quisesse, as notícias eram censuradas, as pessoas que se empunham ao governo, as pessoas que eram contra o governo, acabavam sendo presas. Então, a gente vai ver que com o Estado Novo começou o regime de ditadura no nosso país. Então, é a primeira ditadura que é implementada no nosso país. A gente vai ver que futuramente, lá na década de 1960, nós vamos ter uma nova fase ditatorial, onde o Brasil novamente vai ter uma ditadura militar. Vargas, em seu governo, mesmo nesse governo de ditadura, ele acabou investindo em obras de infraestrutura no nosso país, com a construção da hidrelétrica do Vale de São Francisco, para a geração de energia elétrica. Ele criou a companhia do Vale do Rio Doce, que era responsável pela exportação de ferro, né? Extraído do nosso país, e também responsável pela transformação do ferro em aço, tá? Ele fez essas mudanças no cenário industrial brasileiro, né? Ele criou, também no seu governo, a consolidação das leis trabalhistas, né? O que a gente chama de CLT, onde estipulou o quê? O salário mínimo, né? Que, ou seja, era a base, o mínimo que os trabalhadores deveriam ganhar. Ele determinou que a jornada de trabalhos semanal seria o quê? De 48 horas de trabalho, né? Só que, apesar das mudanças positivas, o Brasil era o quê? Uma ditadura. Então, as pessoas, elas não tinham liberdades, liberdade de, nas decisões políticas tomadas no nosso país, né? Nesse cenário também, né? Nessa fase, a gente vai ver que, lá fora, no exterior, né? Tava tendo o quê? A Segunda Guerra Mundial, né? Getúlio Vargas, ele não queria tomar nenhuma posição, ele não queria ser nem a favor, nem contra nenhum dos participantes da Segunda Guerra Mundial, né? Porque, até mesmo, então, ele era a favor, ele era adepto às leis comunistas. Só que ele não tinha o quê? Nenhum partidarismo, né? Só que, o que acontece? Teve um período, né? Que a Alemanha, né? A Alemanha acabou afundando navios mercantes brasileiros. Então, com isso, né? Getúlio Vargas acabou tendo que tomar uma posição. Ele teve que pegar, ser favorável a algum dos lados dos países participantes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele acabou se aliando ao quê? Aos Estados Unidos. Ele acabou se aliando aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, né? O que que acontece? E a União Soviética também, tá? O que que acontece? Essa fase do Estado Novo, né? Com essa aliança, né? De Getúlio Vargas e os Estados Unidos, acabou que se tornou um pouco o quê? Um traditório. Porque, como o Brasil era um... Tava num período de ditadura, não era muito de acordo com aquilo que era pregado fora do país, né? Getúlio Vargas, com tudo isso, ele acabou enfrentando o quê? Grande oposição por parte de jornalistas, intelectuais, as pessoas autônomas, os trabalhadores autônomos e até mesmo por parte do Exército, que até então apoiava Getúlio Vargas, né? A guerra também prejudicou o quê? Acabou prejudicando as indústrias nacionais, as nossas indústrias. Elas, então, teve uma queda na produção, de forma que a reposição de peças e materiais se tornou difícil. Então, se não tem peças e materiais, as indústrias não funcionam de forma correta, né? Tudo levou o quê? Com que a sociedade exigisse a volta da democracia no nosso país e acabasse essa fase ditatorial estipulada no Estado Novo, né? Vargas tentou permanecer no cargo, né? Tentou permanecer na presidência o máximo possível que ele pudesse, né? Só que, mas os militares acabaram invadindo o Palácio Catete, que era a sede do governo nessa época, né? E forçaram o quê? Getúlio Vargas a renunciar. Com a renúncia de Vargas, o marechal Errico Gaspar Dutra, ele acaba assumindo a presidência no nosso país, tá? Então, assim, nós temos o fim da primeira fase do governo de Getúlio Vargas, tá? Com o fim do Estado Novo, né? Que foi no ano de 1945, o que é que nós vamos perceber? Né? O Estado Novo chega ao fim, chega também o quê? Com a eleição ao novo presidente, né? Do presidente Eurico Gaspar Dutra, que ele foi iniciando o quê? Uma nova fase republicana, que a gente chama de República Populista, tá? Getúlio Vargas, ele já era um presidente populista. O que quer dizer? Essa República Populista, né? Foi, com o fim, no caso do Estado Novo, foi elaborada uma nova Constituição novamente, que foi a Constituição elaborada no ano de 1946, né? Ela foi a quinta Constituição brasileira, né? Garantindo, entre outras coisas, as eleições diretas, né? E o voto secreto foi estipulado nessa Constituição. Dutra, né? Gaspar Dutra, ele governou o Brasil até o ano de 1950, né? Quando foi que Getúlio Vargas, ele concorreu às eleições, e ele acabou vencendo as eleições. Então, com isso, ele retorna para o quê? A presidência do Brasil. Então, ele começa uma nova fase de Getúlio Vargas no poder, né? Essa nova fase, com a eleição de Vargas, começa o que a gente chama de República Populista, que foi dos anos de 1945 até os anos de 1964, tá? O que que acontece? Essa forma, essa expressão populista, quer dizer o quê? Onde os presidentes desse período, eles usavam, que utilizavam de vários recursos para obter o apoio da população, né? Os governantes, eles usavam propagandas, né? Eles usavam promover a sua imagem pessoal, passando imagens de boas pessoas, pessoas de família, né? De forma que a população gostassem deles e assim apoiassem a sua candidatura, né? O populismo, uma das características do populismo foi o governo também, o que que a Prometi falou? Do governo de Getúlio Vargas, né? Que recebeu o apelido de pai, pai dos pobres, né? Mãe dos ricos e pai dos pobres. Pela imagem que ele acabou constituindo junto aos trabalhadores, devido às reformas trabalhistas que ele tinha feito na sua primeira fase de governo, né? Ele volta ao governo, né? Ele volta à presidência, ele fez algumas alianças políticas nessa segunda fase do governo dele, né? Como as iniciativas nacionais sobre as estrangeiras, né? Apoiou as empresas internacionais a virem para o nosso país, né? E com os empresários também militares que eram a favor dos investimentos estrangeiros no nosso país. Então, ele teve apoio de militares e empresários que queriam que os estrangeiros viessem investir no nosso país, né? Então, ele incentivou a vinda de estrangeiros para o nosso país. No ano de 1950, Getúlio Vargas, ele assume novamente de forma legítima o poder, né? Na primeira vez, ele não foi legítimo porque ele não foi eleito, né? Necessariamente. Ele foi, nesse segunda fase, ele foi eleito realmente pelo povo, né? Ele tomou um empréstimo estrangeiro, adquirindo uma dívida, né? Para o nosso país, né? Ele acabou pegando esse dinheiro e aplicando naquilo que estava faltando para o desenvolvimento no Brasil, né? Ele aplicou indústria de base, siderúrgica, extração de petróleo, transporte, geração de energia, entre outras coisas, tá? O petróleo, tanto que a campanha que foi lançada por ele foi o que eu... O petróleo é nosso, né? No governo de Getúlio Vargas foi criado a Petrobras, né? Que é a empresa responsável pela extração do petróleo e transformação em combustíveis, né? Em outros derivados, né? Essa nova fase do governo de Getúlio Vargas foi uma fase bastante conturbada, né? Bastante tumultuada. Ele sofreu várias pressões, né? Principalmente dos empresários que os apoiavam, das multinacionais que apoiavam o governo dele, dos jornais, dos chefes militares, né? Por causa que a situação econômica do Brasil estava se tornando o quê? Insustentável, não estava nada favorável. Então, por causa disso, ele teve muita, muita, muita pressão sobre o seu governo. Até que no dia 24 de agosto de 1954, devido a essas pressões, Getúlio Vargas acabou o quê? Se suicidando, né? Ele se mata, né? E ele deixa uma carta de testamento falando as razões por ele ter retirado a sua vida, né? O Brasil, depois de Getúlio Vargas, teve mais três presidentes populistas, né? Nós vamos ver que no lugar, Getúlio Vargas assume, né? JK, né? Que foi eleito em 1954. No seu governo, ele tinha como campanha o seguinte frase, 50 anos em 5, né? Então, ele tentava pregar uma imagem positiva, onde o Brasil, em apenas 5 anos, ia crescer bastante, né? Juscelino propôs diversas ações para o desenvolvimento econômico no país, né? Então, a Moisés, no governo de JK, como fato mais importante foi a construção de Brasília, e como disse, acabou aumentando as dívidas externas do nosso país, mas, apesar disso tudo, JK, ele foi conhecido como símbolo de otimismo e empreendedorismo, né? Logo na sequência, nós vamos ver que o próximo presidente que assume foi o presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele tinha uma campanha, o tema, no caso, o símbolo da sua campanha era uma vassoura, porque ele pregava o quê? Limpar a nação, né? Estabilizar a nação e pregava a moralidade, né? Acabou que Jânio Quadros, ele não permaneceu no governo por muito tempo, porque logo ele renunciou, né? Se eu não me engano, ele ficou um período de cinco anos, cinco anos, não, cinco meses apenas na presidência. Na sequência, quem assume, né? Foi o seu vice, no caso, João Goulart, que era conhecido popularmente pelos trabalhadores como Jango, né? Jango, ele pregava, né? Reforma, no caso, a reforma agrária e a nacionalização das empresas estrangeiras, né? Eles queriam que as empresas estrangeiras se tornassem empresas o quê? Nacionais, né? Empresas que fizessem parte do Brasil, né? Os militares não eram a favor do governo de João Goulart e logo o quê? Ele foi retirado do governo, né? O poder dele foi tomado e o Brasil passou o quê? A ser governado pelos militares. A partir de então, né? Na data de 31 de março de 1964, que se encerra o governo de João Goulart, começa uma nova etapa no nosso país que é chamada de uma segunda fase ditatorial. Lembra que nós tivemos uma ditadura no governo de Getúlio Vargas e nós temos uma segunda ditadura onde nós tivemos cinco presidentes militares, né? Começa novamente uma fase no nosso governo de cheio de quê? De censura à empresa. Foram extintos partidos políticos, né? Tinham apenas dois partidos, aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra o governo, né? A ditadura foi uma fase novamente onde o Brasil passava por crise econômica, não que a crise econômica do Brasil tinha sido encerrada, né? A gente vai ver que durante a história nós temos essa fase de crise, inclusive nós também, né? Estamos em fase de crise, né? Só que foi mais crise ainda, principalmente por falta da liberdade da população, né? A gente vai ver que sempre a tia batendo a mesma tecla. A população não tinha acesso às escolhas, né? O poder estava delimitado na mão de um pequeno grupo, né? Então, a história do Brasil é uma história bem cheia de conflitos, né? Antes do regime militar, havia vários partidos políticos, né? Mas, com o regime militar, como a gente já falou, todos esses partidos foram o quê? Extintos, né? Permanecendo apenas dois partidos, né? Aquele que fazia oposição ao governo e aquele que fazia parte do governo. Entre 1964 e o ano de 1885, na verdade, né? O Brasil, ele teve cinco presidentes militares que eram eleitos de formas o quê? Indireta, não era escolhido pelo povo, não se praticava a democracia, né? Na escolha dos presidentes. Entre os presidentes que nós tivemos, nós podemos citar Humberto Alencar, conhecido popularmente como Castelo Branco, o general Arthur Costa e Silva, o general Emílio Garrates Mertz, o general Ernesto Geisel e o general João Batista Figueiredo, que foi o último presidente durante a ditadura militar, tá? Durante a ditadura, nós podemos dizer o quê? Que o objetivo era obter, os militares obter maior poder, né? Porque isso não foi... Só que isso, o que que acontece? O poder, ele ficou centralizado nos militares e os militares acabaram impondo, né? Uma nova constituição, né? Pra se manter no poder e manter mais ainda a centralização do poder nas mãos deles, né? Inclusive o quê? Nessa nova constituição, previa essa centralização, né? Onde, né? Tinha leis, né? Em função do poder legislativo que determinava que as decisões eram tomadas pelo presidente, né? Ou seja, o poder executivo tinha um poder. As leis foram criadas, né? Que foram chamadas de atos... Essas leis criadas durante essa constituição foram chamadas de atos institucionais. Os AI, né? AI. Esses AI anulavam muitos direitos que foram estabelecidos nas constituições anteriores. Ou seja, anulavam os direitos praticamente dos brasileiros, né? Os brasileiros, eles não tinham mais acesso às escolhas, né? Tanto que as eleições não eram mais eleições diretas, né? Nessa fase de ditadura, nós podemos dizer que teve o quê? Aumento da violência, né? Teve assassinatos, teve torturas, teve sequestro, né? Principalmente no governo do terceiro presidente militar, no caso que foi o Garratso Médici, né? Que ele foi considerado um dos generais mais cruéis durante o período militar, né? O que que acontece? No ano de 1963, até o ano de 1973, os militares, né? Eles acabaram conseguindo fazer o que a gente chama de milagre econômico, tá? O que que foi esse milagre econômico? Eles fizeram o quê? A redução da inflação e acabaram o quê? Fazendo com que o Brasil tivesse um crescimento impressionante. Só que esse milagre, ele não beneficiava a camada mais pobre da população. Esse milagre, ele acabava o quê? Beneficiando mais as classes médias e a classe alta. As pessoas que já tinham um poder financeiro maior, né? E a população continuava, a população pobre continuava pobre, né? O que precisava, né? A população mais precisava era das políticas públicas. A população pobre precisava das políticas públicas. Eles precisavam de mais atenção por parte do governo, mas eles já continuavam sem receber essa atenção, né? No ano de 1974, né? Acaba assumindo a presidência o Enesto Geisel, né? Que a gente já falou que foi um dos mais cruéis, né? Durante esse período ditatorial, né? Ele acaba, o Enesto Geisel não, né? O Enesto Geisel, ele acaba iniciando que um processo lento de, já se enganou, né? Garratis foi o mais violento, aí assume em 1974 o Enesto Geisel que ele começa uma fase de transformação, né? Começa a finalizar o processo de ditadura. Ele começa a transição onde o Brasil começa a ter uma maior abertura da democracia, né? E ele anuncia o quê? Uma abertura política de forma lenta, gradual e segura, né? A economia que estava em crise no fim, né? Com o fim do milagre econômico passou então que se articulou de uma forma que tirasse os militares do governo, né? Que ainda aconteceram o quê? Greves enormes, teve greve, teve greves lideradas pelo político José Luiz Inácio Lula da Silva, né? Na região de São Paulo, tiveram vários manifestos por parte dos operários, né? Pra tentar melhorar as condições de trabalho e a remuneração dos trabalhadores, né? Acaba que no governo de João Figueiredo, João Batista Figueiredo, se eu não me engano, ele é o último presidente do governo militar, né? Dá bem o fim mesmo da fase militar, no caso, no ano de 1979, ele acabou decretando uma lei que era a lei de amnistia, né? Cedendo que os artistas, os políticos, que foram expulsos do país durante o regime militar, eles pudessem ter o direito de votar. Então, a gente vai ver que esse período militar, várias pessoas que eram contra o governo, que se opunham ao governo, acabaram o quê? Sendo expulsas, né? Elas foram exiladas, artistas, políticos, entre outros grupos da sociedade, tiveram que se retirar pra outros países, né? Então, já no governo de João Figueiredo, ele decide estipular uma lei, a lei da amnistia, permitindo a volta desses exilados, né? O que que acontece? Com, nesse final aí, já no ano de 1883, tem-se o quê? Uma emenda constitucional, né? Que é feita por Dante Oliveira, que prevê o quê? Que as eleições, elas não seriam mais indiretas, as próximas eleições seriam diretas, onde a população iria escolher o quê? Os presidentes, né? Então, teria o quê? O voto popular, né? Esse movimento foi chamado de quê? De direta jaz, né? Que marca o quê? O fim dessa fase ditatorial e começando uma nova etapa da história do nosso país, que foi chamado de quê? De que é chamado, né? De a nova república, né? Que é justamente a fase que nós estamos. Essa nova república vai do ano de 1985 até a data atual, tá? Que é o que nós vamos falar nas próximas aulas sobre a nova república. Então, pra finalizar, né? Esse conteúdo, é importante que vocês façam a leitura, gente, do texto, porque tem vários detalhes, várias informações que a gente vai agir perindo, que a gente vai assimilando conforme nós vamos lendo, né? Então, pra fixar aquilo que nós trabalhamos, como tarefa, tá? Nós vamos começar a desenvolver a página de número 101 e a página de número 102, tá? 101 e 102 sobre o Brasil, o Brasil nessa fase da... fase ditatorial, fase da República Nova, fase da Eva Vargas, né? Que tem vários acontecimentos, num período de mais ou menos 50 anos, né? Então, nós vamos fazer a página 101, 102 e 103. Essas atividades vocês vão desenvolver assim que encerrar o vídeo, né? Questão de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? A questão de número 8 e a questão de número 9. Questão de número 1 até 9, na página 101, 102 e 103, tá? Pra fixar aquilo que vocês... que nós trabalhamos nessa aula. Então, na próxima aula, o que a Tia vai fazer com vocês? Na próxima aula, eu vou trazer, né? A correção dessa atividade proposta, tá? Então, beijos, fiquem bem, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa fase da nossa história e até a próxima aula. Um cheiro, meus amores!